Todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série falando com o dono. E hoje eu quero falar de mais um documento obrigatório exigido pela nossa fiscalização sanitária e que é essencial que você tenha esses documentos implantados dentro do seu estabelecimento. Você já ouviu falar dos poucos procedimentos operacionais padronizados? Se você não sabe o que é isso, fica comigo nesse vídeo. E antes de eu começar a falar dos poucos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para você receber todas as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo da série falando com o dono para você. Então vamos lá, vamos falar dos poucos. Os POPs são documentos obrigatórios exigidos pela nossa fiscalização sanitária RDC 216 de 2004 e eles têm um objetivo que faz muita diferença para qualquer serviço de alimentação. Como o próprio nome já diz, procedimentos operacionais padronizados, os POPs têm o objetivo de padronizar operações. Então dentro do seu estabelecimento, ele vai padronizar operações de higiene de instalações de equipamentos imóveis, do seu controle de pragas, da higienização do reservatório de água, vai padronizar também os cuidados com os colaboradores em relação à sua saúde, a sua higiene pessoal, tudo isso para melhorar o funcionamento do seu estabelecimento. Quando nós falamos de padronização de operações, nós estamos falando de qualidade. Um processo padronizado garante a qualidade dos serviços e dos produtos que são oferecidos por esse estabelecimento. Quando a gente padroniza uma operação, a gente reduz falhas naquele processo. Então aquele processo sempre vai ser realizado da mesma maneira, isso a gente garante então qualidade. Quando a gente fala em padronização, a gente reduz falhas e a gente reduz custos. Porque se eu estou reduzindo erros, eu estou reduzindo custos de matéria-prima, de produtos de limpeza, de embalagens. Quando eu padronizo operações, eu reduzo falhas, eu reduzo custos, eu reduzo o tempo de execução de uma tarefa e com isso eu aumento a produtividade. Quando eu reduzo erros no processo, eu reduzo custos, eu reduzo o retrabalho, aumenta a produtividade, eu aumento a lucratividade. Então a implantação dos POPs é essencial para o bom funcionamento do estabelecimento, sim. Para que você padronize as suas operações, ofereça os serviços e produtos de qualidade para os seus clientes e ao mesmo tempo tenha um retorno financeiro disso. É um documento que atende a fiscalização sanitária, mas não é só isso. Ele também traz retornos financeiros para o seu estabelecimento. Se você não sabe o que é o POP, quer saber mais sobre esse documento, um consultor de alimentos é o profissional que vai te ajudar na elaboração e na implantação. Além de já com a implantação trazer os resultados que você precisa, quando a fiscalização sanitária passar, você já vai estar com essa documentação em dia, não vai ter nenhum problema com a vigilância em relação a isso. Então procure um consultor de alimentos, com certeza ele vai te ajudar com esse documento também, se você ainda não tem. E claro, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Deixa sua dúvida aqui embaixo se você tiver e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!